Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje com o nosso amigo Fernando Gonzalez. Difícil de te trazer aqui, hein, Fernando? Oh, cara, tô muito alegre aqui, eu tava olhando o estúdio aqui, tô encantado com isso aqui, só assisto os outros, eu vi meio dia de falar umas bobagem aqui contigo. Não é bobagem não, tu tem muito pra contribuir aqui, porque tu sabe que eu, antes de começar, eu vou te falar uma coisa assim, ó, tu é um cara que eu conheci no meio, né, do Cavalo Crioulo, a gente foi se conhecendo com o passar dos anos e como eu sempre digo, eu tenho 10 anos de Cavalo Crioulo e tu foi um cara que eu comecei, eu passei a admirar com o passar dos dias, assim, te conhecendo cada vez mais e por tudo que tu faz, tu fica ali escondidinho, né, nos bastidores sempre, mas tem muita coisa que tem dedo teu por trás aí, tu é um cara que eu passei a admirar pelo teu profissionalismo aí que tu desempenha e faz pelo Cavalo Crioulo. Pô, muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu sou realizado no que eu faço, né, hoje o que eu faço hoje, na minha profissão hoje, né, foi o que eu sonhei no meu período de faculdade, que é um período muito difícil, a gente nunca sabe se vai conseguir sobreviver do que, do nosso sonho, né, então eu me sinto extremamente realizado e essa, e eu me enxergo exatamente nessa função, né, eu acho que a gente vive um palco do, onde o Cavalo é o grande astro, onde os montadores são as estrelas, assim, importantes, né, e a gente, e eu posso me realizar sendo, trabalhando nos bastidores, então eu fico muito feliz com essas tuas palavras aí é onde eu gostaria de estar. Que bom, mas isso é verdadeiro, viu, porque eu tenho uma admiração muito grande por ti e fui aprendendo com o passar dos dias, cada vez que eu chego num lugar, eu penso, ah, mas o Fernando Gonzalez esteve aqui, ou o Fernando Gonzalez trabalhou aqui, ou o Fernando Gonzalez fez isso aqui, eu disse, ah, mas o cara, por trás dos bastidores, o cara já mexeu num monte de coisa, então é mais ou menos por isso. Bom, vamos conversando, vamos conversando e as coisas vão saindo. Fernando, eu acho que, antes, tu é médico veterinário, né? Eu sou médico veterinário, minha formação é de médico veterinário. Tu já foi ferrador? Já, eu, durante o meu período de faculdade, né, eu tinha um cavalo lá, numa chácara, onde nós tínhamos lá, e eu queria, nós queríamos sair pra um rodeio lá, e não encontrei ferrador, né, morávamos eu e o Rendi, que é colega nosso veterinário também, que anda circulando aí. E a gente, se for ferrar nosso, a gente começou a aprender a ferrar. E aí, no trans faculdade, pra juntar um dinheirinho e coisa, né, sem uma peladura terrível, a gente começou a ferrar profissionalmente, eu fui pra um caminho e fui pro outro, e depois de formado, eu também não tinha serviço, não tinha onde trabalhar, né, quem é que ia dar serviço pra ser formado? Eu segui por um período como ferrajador, né, então a minha formação inicial foi nessa linha aí. Gostava muito de fazer, tinha vontade de aprender e aprendi um pouco naquela época. E dizem de passagem que é grande ferrajador, né? Pra época, talvez. Não, acho que eu sempre fui caprichoso com detalhes, assim, né, e até hoje, eu acho que ferrajamento é fundamental hoje, se precisar, olha, eu tenho um dinheiro pra investir no meu cavalo, investo em ferrajamento, o resto vem depois, né, é fundamental, não existe um bom cavalo sem um bom ferrajamento. E como eu sempre fui muito esforçado, né, então acredito que eu tenha aprendido um pouco e é só muito grato poder começar nessa área. Acho que eu teria talhado uma fase da minha vida se eu não tivesse esse período de ferrajamento. Que beleza. E além de tudo, um grande incentivador e o maior incentivador e fomentador do freio do proprietário, né? Esse troço aí tá bacana, né? Essa turma aí. Só que antes, deixa eu te cortar, tem um detalhe antes, tu era do atletismo também, né? Isso aí. Tu era do atletismo também, né? Eu acho que o atletismo me ajudou, acho não, tenho certeza, né? Eu fiz todos os esportes, assim, que a minha mãe teve uma regra lá em casa, lá. Nós éramos, podia fazer qualquer esporte, meu irmão sempre foi aficionado por esporte, desde que ficasse um ano. Natação, entra lá, mas não podia entrar e sair, né? Era uma regra da mãe. Então, a gente fez natação, fiz judô, né? Meu irmão fez ginástica olímpica, eu entrei na ginástica olímpica também, meu irmão já fazia parada de mão e eu não conseguia nem fazer rolamento, porque eu sempre fui alto, né? Então, tinha dificuldade. Daí eu falei, ô mãe, me libera aí da... Não tô indo bem na ginástica olímpica. Daí eu falei, por quê? Porque eu não consigo, não tô conseguindo. O mano já fazia tudo, fazia pirueto lá, ele é mais velho que eu, menor, e eu não consigo fazer nada. Aí eu pude passar para o judô. Aí no judô eu fui bem. Eu era mais longilíneo, era meio fortezinho, assim, aguentava, fui bem no judô. Daí eu me achei no judô. Depois a gente sempre jogou futebol, nós morávamos atrás do campo do Grêmio. Então, nossa turma toda é o esporte, né? Eu vejo essa geração que agora não é muito, né? Meus filhos é mais do digital. Nós éramos totalmente rua, não tinha horário para sair, era para voltar, porque se não chamava para voltar, nós não voltávamos. Ou assobiada. Ou assobiada do pai. Como é que tu sabia isso aí, cara? O pai tinha um assobio que ia ter... Eu digo porque eu tinha o meu tio, né? Eu morava num condomínio e meu tio só dava um assobio lá, eu sabia que a minha mãe estava me chamando. Então... É engraçado que é a geração, né? Apesar de ser mais novo do que eu. Mas o pai tinha um assobio, a mãe chamava, gritava, nós não vínhamos. O pai era um assobio, não mas como eu já tinha... Acredito que eu tinha motricidade, já desenvolvido algumas habilidades físicas. Eu, em seis meses, estava competindo e em um ano eu bati o recorde gaúcho da categoria. Aí entrei para o Juvenil, fui campeão brasileiro de Juvenil, fui campeão brasileiro universitário, né? Corri o Sul-Americano e eu ganhei o estadual por dez anos consecutivos, né? E aí outro dia eu estava vendo lá, né? Dei uma procuradinha nos resultados lá. O recorde gaúcho até hoje é meu, então é interessante isso, né? Não que fosse uma grande marca, não é demagogia, mas o esporte não é tão incentivado assim. Mas ao menos é bacana pra mim, isso aí tem uma marca lá faz 26 anos que o recorde é meu. Então eu tenho uma história competitiva, um esporte que eu fiz, né? Que me oportunizou a viajar, morei em Manaus. A Conferenção Brasileira de Atletismo tem um centro olímpico em Manaus. E alguns atletas é permitido passar um período lá. Então eu passei um período de seis meses em Manaus, né? Aí depois fui pra San Diego, né? Treinar em San Diego, junto com uma equipe brasileira, onde estava Jaquinha Barbosa, Joaquim Cruz, né? E alguns outros, Sandé L. Parrela. Ah, mas só os Bocão mesmo. É, os Bocão e os aspirantes a Bocão. Eu era um aspirante a Bocão, não fui o Bocão, mas fui aspirante a Bocão. E aí... Então tudo isso me deu uma bagagem que eu certamente transferi pro Caldo Esporte. Tenho certeza disso, que eu penso hoje em Caldo Esporte exatamente com isso. E tento... Tu associa alguma coisa de lá e traz pra cá. Muito, totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente. Não existe... A minha cabeça pensa, né, como... Principalmente nos equívocos que eu cometi. Então eu saí de Porto Alegre, imagina, uma loucura, né? Uma fissura, como somente... Só tinha força, né? Inteligência é limitadíssima. Aí eu desci em San Diego e... Tava numa Universidade de San Diego. Imagina, pro cara sair de Porto Alegre, de Tras Campo do Grêmio, vai pra Universidade de San Diego, naquela... No meio daqueles astros todos lá. Então eu só tinha força. E fui treinar no primeiro dia. Fui treinar com carga máxima. Porque eu tava numa... Obviamente, tive uma lesão. Então eu passei 30... Do meu período nos Estados Unidos, passei 30 dias recuperando a lesão. E fato... Então, coisas interessantes, assim, que eu nunca falei pra esse meio, porque não é um meio que não tinha curiosidade nisso, né? Como a gente... A competição, ela tem uma questão física e uma questão mental. Então, se tu te coloca num ambiente de um alto nível mental e competitivo, tu automaticamente, tu sobe um degrauzinho do teu. Então, se tu vive num meio pobre, cultural, tua cultura não evolui... Eu acredito muito que nós somos frutos do nosso meio. Então eu fui pros Estados Unidos e passei 30 dias parado. Dez dias pós lesão, depois o resto na piscina, né? Um treinamento meia boca, né? Meia boca. E eu consegui... Eu tinha umas amigas de colégio que estavam morando em Los Angeles. Aí eu consegui o contato delas lá e eu tinha uma prova em Los Angeles lá. Eu não sei nem onde que é, pô. Imagina o que é, mas consequência... Elas me levaram lá na prova, eu sem treinamento nenhum, né? E passou do meu lado a recordista mundial dos cinco barreiras feminino. Falei, meu Deus, essa mulher tá aqui. Então aquela aura, aura todo em torno, né? Me levou uma competitividade momentânea e eu corri aquela prova e eu bati o recorde gaúcho lá. Então, teóricamente, quando eu li o resultado, eu falei, não pode ser, porque eu tava totalmente parado, assim, em força. Mas é o que o entorno, o meio que tu vive, te transporta, te eleva uma capacidade competitiva, ou intelectual, ou o que tu quiser, né? Obviamente que tem que ter algum talento pra isso. Então eu acredito muito nisso. Então eu trago isso pra cá. Eu acredito que a nossa competição, essa é muito grande, eu acho um troço gigantesco isso aqui, isso aqui é um massacre de carne humana, né? Como diz um amigo nosso outro dia, porque um montador, quando ele ganha, ele é um herói. Quando ele perde, no outro final de semana, ele é um ex-atleta. Exato. Então isso, e eu trago essa minha experiência pra essa turma que eu trabalho, a gente conversa bastante sobre isso aí, da gente conseguir ter uma, ser linear nas ações. Desde, olha, na busca do cavalo, na busca do treinamento, nos excessos, nos limites, pra conseguir refletir pra cá. Então o esporte, certamente, foi tão importante quanto a minha formação profissional, quanto a meu estudo na veterinária. Que espetáculo. Então pode ser que justifique todo esse teu bastidor de caça-talentos, de sucesso, porque tu tem muito sucesso nos bastidores, assim, com o teu pessoal que tu convive. Então pode ser que tá aí justificativa de tudo isso que a gente tava comentando aqui agora, então. Eu acredito que sim, acredito que sim, né? Então, a gente vê alguns perfis, assim, então, já cometi alguns erros na minha vida esportiva, na minha vida profissional. Então tem perfil de montador que eu sei que eu não vou conseguir trabalhar, né? Tem perfil de montador que eu sei que, ó, esse cara, esse aqui é uma, é uma, é um carvão bruto. O cara vai virar. Então, nesse meio que isso aqui, ele é uma, é muito bonito, é muito bacana, mas ele é venenoso, né? Pode ser a palavra venenosa, mas enfim. Se tu não ter convicção do que tu quer e da forma que tu vai chegar, né? Ele te deixa tu muito vulnerável. Então, se tu ganhar uma prova, tu vira uma estrela de um momento pro outro. Ainda mais hoje com as redes sociais, né? Imagina. Exato. A gente, o cara pode vir aqui nesse programa aqui, aí o cara explode, né? Isso aqui é o áudio, é o áudio do, né? O cara vem aqui no diretor, anonimato, ele tá no mundo, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Só que essa pseudo explosão, ela é muito falsa. Porque aí tu deixa de ter, de fazer o que tu tem que fazer. O que que um treinador faz? Ele treina. O treinador faz, ele acorda às leis manhã, Ele tem que saber se o caldo dele comeu, se todos comerem. Ele não precisa dar comida pro cavalo, mas ele tem que saber se ele comeu. Ele tem que saber se ele dormiu bem. Ele tem que saber se a ferragem tá em dia. Ele tem que saber se ele tá tomando água. Se ele não pensar no básico, ele não é mais um treinador. Ele deixou de ser um treinador. Ele é uma estrela, pode ter sucesso o que tiver. Pode ser o que tiver. Mas ele não vai ter uma sequência linear de resultados. Então, a maioria, alguns treinadores, são extremamente devotos, devotos até que ele conhece esse glamour. E aí, muitas vezes, ah, o fulano não tá ganhando mais. Dá uma olhadinha lá. Vê se ele tem a mesma conversa que ele tinha antes com o veterinário dele. Vê se ele tem a mesma... A essência aquela lá de trás. Vê se ele tem a mesma, se ele tem a mesma vontade. Porque a curva da vitória, ela não pode ser somente no ápice da vitória. É o meio do caminho. A vitória é um meio, acredito. É o meio de quê? É o meio de tu ser mais bem remunerado. É o meio de tu conseguir melhores cavalos. É o meio de tu ter melhores clientes pra tu conseguir continuar sendo vitorioso. Se ela for um... Pra te manter lá em cima, né? Porque se tu ganhar uma vez, pode ser que até que tu ganhe, né? Pode ser até que tu ganhe. Mas e tu te manter ali? E números não são acasos, porque quem eu merecia ganhar. Mas esse vitorioso constante, ele pensa diferente. Então, eu acho que a minha função é essa aí, alertar isso aí. Muitas vezes o cara é inconveniente falando isso aí pro cara. Pô, o cara tá no meio da festa, né? E meio do... Entrevista e coisa. E chama isso aí, chama demais. E aí vai alguém lá e diz, cara, não, anda por aí. Talvez se torne inconveniente. Mas eu acho que... Acredito que o meu caminho de nessa, como tu dissesse, nesses bastidores é alertar pra isso aí. E é a essência. É trabalho. Como o teu negócio é a imagem, é a comunicação. Essa é a tua essência. A essência do montador, é trabalho. A do veterinário, é como ser clínico, você buscar animais. Então, a gente não perder, cada um no seu quadrado. Eu acho que é talvez por aí que eu me mantenha. Que espetáculo. Sabia que ia dar boa essa conversa aí. Sabia que ia dar boa. A gente já começou começando bem já. Embalou, embalou. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu quero agradecer a quem faz esse projeto andar. Agradecer aos nossos apoiadores, então. Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. E Mapuche, criou-los para o mundo. Muito obrigado por fazer esse projeto andar pra frente. Fernando, vamos entrar, vamos voltar aqui. Vamos na parte do freio. Do freio do proprietário. Que eu acho que a gente estava presente até um dia atrás a gente estava presente dos maiores freios do proprietário da história, eu acho, né? O maior. O maior, né? Mais de 140 conjuntos. 181 conjuntos. 181 no total. Que loucura, né? O que tu acha que o sucesso desse freio do proprietário, o que tu acha que da onde que vem isso? Eu acho que é multifatorial. Nós conversamos bastante, né? Então, a gente tem uma comissão hoje, uma comissão muito bacana, que pensa, pensadora. Então, o pessoal está sempre pensando, sempre alerta. Eu estou nessa função aí, vai ser para o sétimo ano agora. já era para estar me expulsado, o pessoal não me expulsou ainda, não sei porquê, mas enfim. E a gente conversa muito. Então, eu acho que a gente não pode esquecer da história, né? Então, como é que começou, como é que está indo e por que que está indo? Eu acredito, primeiro, que ela está enraizada com a nossa cultura, né? E a nossa cultura, a gente gosta disso aqui. Nós gostamos, a gente admira, né? Eu admiro uma... A última corrida de vaca de um freio, para mim, é algo surreal. A pressão que um cara, um montador, tem sobre ele, ao correr a última vaca de um freio, é algo, para mim, é algo impressionante. Eu acho que são pessoas com uma capacidade sobre-humana, são acima da média. Então, talvez isso nos encante. Então, nos encantou por muito tempo, como admiradores, né? E as questões profissionais, as questões de talento, as questões... Enfim, várias questões não permitiam nos proporcionar correr dentro desse palco que a gente vive aqui, que é o Esteio. E, então, surgiu o Frio Proprietário, com caráter organizado, com caráter de linha, com espaço a todos, né? A gente não visa somente o ganhador, a gente visa a todos, a gente visa o conforto lá atrás do acampamento, visa bons jurados, boa pista, né? E eu acho que estava muito latente essa vontade de muita gente. E digo mais, tem muito mais gente por vir. Então, a gente agora, nós conversando, esse final de semana, nós não sabemos a dimensão que vai tomar isso. Então, nossa preocupação é o quê? Que a gente, primeiro, não vamos perder as nossas diretrizes. O que é? É um esporte amador. Ponto. Isso aqui se tornou uma confraternização. Uma grande confraternização. Eu te digo isso porque, assim, se eu chegar aqui dois dias antes, eu saio comendo assado dois dias antes. E eu digo comendo assado, ah, tu não come? Não, não é isso. É porque, assim, todo mundo quer que tu passe no acampamento. Todo mundo se junta com um acampamento do lado do outro, sabe? E gente mandando mensagem quinze dias antes, dizendo, Fagner, tu vai estar lá, né? Vou, vou estar. Tá, então vamos marcar um assado. Tem que comer um assado com a gente lá, porque vai ser, a festa vai estar grande, vai estar bonita, não sei o quê. E tu não vê ninguém, assim, naquelas, ah, porque o fulano vai ganhar, ou fulano, não. Tu não vê aquela... Óbvio, tem competitividade. Isso aí vai existir. Mas tu não vê aquela... Tu vê uma confraternização. Confraternização. É isso que tu vê. Não, eu tava brincando ali, eu tava falando, eu falei, vou ensinar vocês a sobreviver dentro de uma exposição. Vocês não precisam ter carteira numa exposição. Falei, eu vou abrir ali, vocês vão andar comigo, nós vamos passar por um acampamento. Se nos abanar no acampamento, aí tu dá uma olhada e conta uma piada lá. Se o pessoal rir, pode encostar que tu vai ter comida ali. E aí vocês cuidam, assim, acampamento que vocês querem comer carne e aí quando tiver só homem. Aí se tiver a esposa, a família, vai ter sobremesa também, pessoal. Então vocês escolham como chegar nisso aí. E os gritos dão uma olhada. Tava ali, né? Chegou, na terça-feira da manhã eu cheguei aí, chegou o Felipe Bocha lá de Pelotas e o Felipe falou, pô, Fernando, eu não conheço nada na região aqui, onde é que nós vamos almoçar? Falei, Felipe, cola em mim que nós vamos comer. Nós não vamos demorar uns cinco minutos para arrumar o almoço. Não precisa nem gastar gasolina você do parque. Não, não, não. Aí chegou o Guigui da telaria, da Alguim ali. Falei, Guigui, para nós criar almoçar, esse conceito que tu falou aí, eu chego a me assustar, falar bem a verdade. Eu não sei até quando nós vamos conseguir ter isso aí. Porque até o susto que se tomou, até esse susto que se tomou, foi bacana. Engraçado falar isso aí, mas foi bacana. Todo mundo se ajudando nos acampamentos. Vários vídeos dos malucos, o Márcio, o Márcio, o Beto Amaral, o Márcio, o Fábio, de Lages ali, e eles não... Vem um amigo deles só para vir no motorhome maravilhoso, tu acha bacana, tu acha chopeira, tu acha... E começou a lona subir, cara. E eram oito pessoas e aquela lona levantava eles e baixava. Ele levantava e baixava. E os caras se filmando, dando risada no meio de uma catástrofe, Não estava apavorado, dando risada. Passou o vento, ficou lona no chão, o Márcio... O Márcio, quem é o Márcio? O Márcio é um médico responsável por três hospitais na questão de... de pulmão, não sei bem qual era do cara lá, mordendo um peixinho na lona. E a esposa dele, em vez de coibir aquela ação, vazionou para poder filmar. então o que eu quero dizer isso aí, cara? O que a gente está concluindo nisso aí? Eu acho que nós estamos vivendo novos tempos. Eu acho que a gente está fazendo uma história dentro de um meio que muitas vezes a gente acha que é quadrado, que é engessado, do que realmente importa para nós. O que realmente importa? É ganhar? Eu vou te falar uma coisa. A minha esposa não tem nada a ver com o cavalo. Ela não é do cavalo, ela não é do meio do cavalo, é da cidade e tudo. E eu recebo uma mensagem dela dizendo assim, só para te avisar, sexta-feira a janta é no Carvalho e na Gladys, no acampamento deles. Ou seja, tipo, tu entende? Aonde, no freio, não estou, não tem nada a ver, mas no freio ela nunca recebe uma mensagem dessa. É. Tu entende? Então assim, e a Martina tem que estar junto. Sabe? Então, automaticamente vai trazendo, eu não sou do freio, eu não corro o freio do proprietário, eu não corro. Mas a minha família termina vindo por pessoas que, tu entende a grandeza que está isso aí? A gente tem enxergado isso aí, sabe? E o que que a gente diz? Nós vamos decifrar o enigma, mas a gente tem que saber como é que nós chegamos nisso aqui. E a gente mais ou menos sabe. Primeiro, a gente não supervaloriza a competição, a gente prima para o regramento. A sociedade precisa de regra. Se não existisse para dar o eletrônico, nós passávamos 200 por hora. nós passávamos. Então, tem que ter. Então, a gente acha assim, tem que ter regra. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não tem, ninguém foge do regulamento. Então, isso aí já dá uma comodidade. Pequenos confortos, o que que é? Cocheira marcada, acampamento marcado, né? Jurado dignos. Isso, o que eu tenho notado? Só aqui para poder falar isso aqui mesmo. Muito obrigado por esse espaço. mas eu acho que é um exemplo sem falsa modéstia, sem demagogia, acho que nós estamos dando um exemplo social muito maior do que do que se imagina. O que que eu acredito? Que uma sociedade estabilizada para as suas lideranças, estabilizada para as suas lideranças, lideranças são líderes, não é grande vantagem se está na liderança, acho que até uma desvantagem, mas se ela é firme dentro das normas, quais são as normas? A que a sociedade mesmo quis. Então, nós simplesmente estamos cumprindo o que se quis. Todas as definições da modalidade são passadas pela comissão que é ouvida da rua. Então, leva ali. Bom, a ABCC chancela, ok? Segue. Isso gera um conforto, gera uma estabilidade social. Então, acho que a pessoa sentir que não vai ser roubada, que não vai ser agredida, que vai ter seu espaço adequado para seu divertimento, gera um conforto e uma comoção social. Então, a prova foi em dez minutos se decidiu que não ia ter prova. Ninguém contestou. Ninguém disse ah, isso aí é má vontade. Não, Simplesmente, o pessoal retornou para se divertir de uma outra maneira. Não existiu uma contestação, uma conversa ruim. Eu queria chegar nesse ponto aí contigo. Não existiu. Fiquei impressionado. A gente estava com medo. Agora vamos cancelar a prova, cara. Teve gente de Brasília, aqui ó, eu vou te mostrar um áudio antes de nós entrar nesse assunto, porque tu falou gente que veio de Brasília, eu acho que pega a mensagem aqui, né, se eu botar aqui, deve pegar, né. Podcast da marcha, podcast da marcha de resistência. Eu vou te mostrar um áudio e aqui ó. Boa tarde, tudo bem? O senhor não me conhece, eu sou o João, moro em Caçapava, São Paulo, e eu cheguei no senhor através da entrevista que o senhor deu no canal do Fagner, Almeida, em busca do cavalo curio, assisti um pouco a entrevista lá e no meio da entrevista o senhor falou, comentou um pouco dos seus filhos, que dois deles estão aqui, um em São Paulo, outro no Rio, né, um deles em Taubaté e outro em Resende, né, acho que na Amã. e aí o motivo do meu contato é dizer pro senhor se caso eles não saibam que aqui em Caçapava, que é bem do ladinho de Taubaté, dá 20 quilômetros, tem o CT de André Silva, que é um centro de treinamento e doma que tem muito movimento do cavalo crioulo. Eu ofereço isso porque eu já morei fora e senti falta do movimento do cavalo e principalmente do crioulo, então eventualmente o senhor queira passar pra eles que tem esse local aqui de cavalo crioulo e o movimento forte aqui é de Ransort, né, e principalmente freio do proprietário. Temos aqui sete, eu sou um deles, sete gineces de freio do proprietário, um já correram em esteio, a gente tá sempre treinando, marcando treino, indo pra fora com a reprova, não sei se os guris gostam de freio do proprietário ou se é da marcha que nem o senhor, mas enfim, se quiser passar meu contato pra eles, se eles quiserem vir conhecer o centro de treinamento e ver os cavalo, marcar um dia de treino com a gente, estou disponibilizando o André, que é o dono do centro de treinamento, muita gente boa, então fica aí a dica, tá bom? Então assim, esse aqui é o clima do freio do proprietário pra mim. Pra mim também. Entendeu? Porque o cara tá lá em São Paulo, viu o podcast da marcha, viu que o filho dele tá lá, disponibilizou o cavalo, mesmo, ah, você não tem interesse no freio do proprietário, mas tá lá, pode ir lá que a gente tá aqui com o cavalo crioulo e se vocês quiserem tá à disposição. Eu acho que a gente vai precisar mais um período pra interpretar, enxergar tudo, né? mas eu vivo há 20 anos o universo do freio. O que tá se vivendo eu acho muito legal, porque infelizmente a rixa tem... Isso aí vai ter sempre, em todo lugar. Mas na nossa modalidade tá legal. Não gosto nem de falar muito isso aí, tá bacana. Sabe, não tem, porque tem algumas coisas que eu sempre reconheci junto com a BCC e junto com as comissões e com a turma toda é referente a prêmio. Toda vez que tu põe dinheiro transforma um pouco o ser humano. É histórico, no mundo isso aí. Não é aqui. É normal. Não vamos culpar a gente. Não é normal. Então eu acho que existem locais pra se ganhar dinheiro. Não é dentro de uma competição do freio proprietário. Aqui, o que seria legal dentro do teu projeto, imagina com o universo de pessoas que tu conhece. Imagina só, vou te botar um veneno aí agora. A gente deu uma premiação pro ano que vem, uma viagem pra Europa num tour do Fagner. Num freio na Europa. Num freio na Europa. Imagina assim, então agora... E podendo chegar lá e montar cavalo também. Tu já pensou isso aí? Tu vai acompanhar a excursão, como é que tu vai chamar, em busca do cavalo crioulo na Europa com o Fagner Almeida. Isso sim é um prêmio do caramba. Agora 5 mil, 10 mil, 20 mil, não vai. Ele é volátil. Pra nós, sei, tu pagou o que... Se tu fizer muita conta, tu não brinca muito também. Exato. Vai pagar a tua vinda pra cá. Agora, já pensou? Não, o prêmio é o seguinte, tu vai acompanhar a excursão do Fagner no Fagner da Europa e aí tu vai ser... Tu vai fazer... Responder com uma mídia, alguma coisa assim, tu olha, hoje eu tô aqui, tá louco. Isso sim é legal. Isso sim é um prêmio que não tem preço. Isso não tem preço, um convite, eu não tenho preço. Tu pensa rápido, né? Não, eu tô horas pensando nisso. Eu tô louco pra te pedir já, né? Tu pensa rápido, né? eu tô há 10 anos pensando nisso, só. Tu me oportunizou agora pra falar. Tu já pensou isso aí? Não, é brincadeira. Então tá, aqui ó. Então nós vamos fazer uma excursão e ver o proprietário, beleza? O ganhador tem o privilégio de não pagar. Ou pagar metade, ou só ser convidado. Sim, sim. Porque dessa vida o cara, né, leva pouca coisa, caixão, não tem gaveta, como se diz, né? É verdade. Então só oportunidade de ir, acompanhar um troço, que às vezes não é só dinheiro. Ah, eu quero ir lá na feira, mas eu não sei ir, cara. Não sei o caminho, eu tenho dinheiro. Não tenho o caminho. Não tenho o caminho. Então essas pequenas coisas que acredito que a gente tem que evoluir. Mas eu estou muito impressionado com o crescimento. Não vejo o problema do crescimento, vejo o problema de manutenção do crescimento, né? Se tá dando manutenção no crescimento. E essa atmosfera positiva, isso sim, pra mim isso é uma obra divina, é algo que a gente tá, que transcende nossa vontade. Está mais do que bom. Tenho até medo, não sei como é que a gente vai, se a gente vai conseguir. Que infelizmente, eu não tenho problema de dizer, as outras modalidades, muitas vezes não tem isso. Sim. Por causa, e eu já falei isso em reunião, não tô dizendo, ah, não, já falei em reunião aberto às devidas pessoas. Por causa do excesso, da competitividade, e da busca pelo prêmio. Essa brincadeira é meio, não é fim. É meio de ser feliz. O fim não é ganhar. Ganhar não torna o cara feliz. Agora conviver, sim. É que se tu parar pra pensar, o nome já diz, freio do proprietário, o que é o proprietário, que ele não vai competir, ele não tem condições de competir, na altura com um profissional, claro, deve ter algum outro aí que sim, mas ali é o freio do proprietário, é uma diversão dos proprietários. É essa linha. É a diversão dos proprietários, o nome já diz. Eu não sei o que, eu vejo assim, a região da Serra é o líder em volume. Por quê? Porque os caras são empresários, tem outro setor. Supera qualquer número de participantes. E vai explodir o número de participantes em Santa Catarina e Paraná. Vai ser um grande nicho. Os caras estarem distantes, têm essa necessidade. e eu acredito que a gente tem algumas coisas boas que se fazem é conseguir aproximar. Então, a gente tem ali o Márcio, que é Santa Catarina, o Pitty, que eles fazem a função de extensão. São facilitadores sociais, são os caras que estão lá e aproximam. O cara não tem panela, pode vir. Essa é a graça. Não tem panela. O acampamento é... Quem é que escolhe o acampamento? Abrir o site lá e escolhe o acampamento. Então, não tem... Ah, não, acampamento dos gauchinhos. Não, não tem. Não, não. Não, está lá. Marcou primeiro, marcou... Depende do teu horário. As cocheiras, não tem? Está marcada. Não vai faltar cocheira para ti. A minha inscrição está ali. Então, acho que são pequenas coisas que estão dando sucesso. Eu vejo a modalidade... Eu não sei para onde vai chegar. E é só a gente tem que se preocupar, que nem eu disse, é ter carinho com ela. Carinho, o que é? É o sucessor, pensar mais ou menos como a gente pensa, não centralizar. Dividir, criar pessoas que dê sequência. Uma preocupação muito grande é criar pessoas que dê sequência no que foi feito. Outras ideias, obviamente, vão surgir. Mas é por aí. E com essa situação agora, para quem... Claro, eu acredito que todo mundo saiba. A gente teve uma tempestade, teve um problema climático aqui que devastou o parque, né? Principalmente a área da pista, caiu a arquibancada, caiu o poste, enfim. Nós tivemos um... uma... uma varredura aí dessa tempestade aí. Com isso, então, o freio do proprietário teve que ser adiado. Ele parou no meio do andamento da prova e ele não foi... ele foi paralisado e se chegou à conclusão, então, que ele seria adiado para fevereiro. É isso aí. Isso aí. Dia 1 a 6 de fevereiro, parte de como terminou... Tá, isso aí eu ia te perguntar. É isso aí. Parou no Amador B. Quem entrou até aquele momento, parte daquele momento para adiante ali. Fora o super-herói que ficou no meio da pista, no meio do temporal, esse cara vai fazer de novo, né? É, eu ia te perguntar. Isso aí, porque esse cara, ele parou antes da esbarrada, né? Não, esse aí vai fazer de novo. É, eu ia te perguntar. Esse aí não tem. Então, qual é a prerrogativa da associação, da comissão? Que ninguém vai ser prejudicado. Certo. Ninguém vai ser prejudicado. Então, ah, vão correr de novo? Não, não dá. Tem gente que foi bem já e tem que... merece louro dele aí, né? Esse sim, esse cara, esse super-homem aí vai ter que fazer de novo, porque ele pegou no meio dele, né? Sim, sim. No meio da andadura dele... Do resto, vai seguir como tá. Seguir como tá e vida que segue. Vambora, fazer uma baita festa. E nós vamos fazer uma festa maior ainda, hein? Nós vamos fazer maior. Nós tava falando dos bastidores ali. Agora, Lê, tu me deu uma ideia ali que eu vou te cobrar a ideia. Não, tamo junto. Vamos embora. Vamos abraçar junto. A gente tem que celebrar a vida. A gente tem que celebrar que estamos vivos. Essa período de pandemia, infelizmente, perdemos muita gente próxima que não tem chance mais de estar aqui e vamos celebrar por eles enquanto não estiver aqui. Então, a BCC... Eu não sou puxa-saca da BCC. Eu acho que eu sou puxa-saca. Porque... Não, eu ia dizer que não era, mas eu sou. Porque, por que não se trata bem, a gente tem que defender. Não tem o que a gente não peça, cara. Sim. Não tem o que não se peça. O que eles não façam pra gente. Então, a modalidade... Claro, obviamente, a gente se comporta devidamente dentro das regras. Olha, que não dá, não dá. Mas agora a gente tinha uma festinha pra 400 pessoas aqui. E a BCC ia chancelar. E agora, pra final, nós vamos fazer um... Vamos derreter esse parque aqui. O temporal foi pouco perto da nossa fase lá. Nós estamos bolando. Nós estávamos bolando hoje de manhã com o Beto Amaral. O Beto Amaral já mandou uma mensagem. O Fernando, nós temos que botar... Eu vou contar, cara. Ele queria botar um trio elétrico já. Meu Deus. Pra puxar a gente do acampamento pra acabar a festa dentro da pista ali. e nós vamos fazer, cara. Então, dinheiro a gente arruma. Pede, rouba. Rouba não, não. Pede emprestado. Roubar é feio. Pedir não é. Vamos arrumar. Arrumar apoiadora. Arrumar apoiadora. Apoiadores aí, ó. Ó. 181 inscrições. Né? De potencial de uma turma que tem filho na faculdade, tem filho no colégio, tem carro, tem... Consome. São 181 inscrições consumindo diretamente. Então, é um produto bom também, né? É. Né? É um produto bom também. Então, a gente fez um mapeamento, assim, superficial no questionamento lá. Então, 8% eram urbanos, ou do agronegócio direto, e 92% da cidade. Então, isso é um perfil dividido entre médicos, dentistas, veterinários, advogados, empresários, né? 30% são empresários. Então, é um público interessante, né? Como um negócio. Então, eu não sei como, mas nós vamos botar um trilhétrico aqui dentro. A ideia é nós fazemos... Mas, se parar pra pensar, o meio do cavalo, ele é bem eclético, né? A tribo do cavalo, ela é eclética, porque tu tem desde artista, tu tem músico, tu tem empresário, tu tem médico, é bem isso aí. Tu tem... É eclética a turma. Eu sou urbano. Eu nasci, meu pai sim, meu pai vem de Uruguaiana, de João Arrec, né? Mas eu sou urbano. Eu sou daqui também. Então, eu já sou um produto da cidade, não sou... Trabalho com o cavalo, enfim, mas eu sou urbano. E assim como eu, tem 92% segundo nossa pesquisinha básica ali. Sim. E eu acho que, que nem nós estávamos falando, ah, foi ruim, beleza, foi ruim, mas em fevereiro vai ser legal. Tá, e eu te pergunto, por que fevereiro? Porque a gente precisa do parque ser reformado, né? Foi bastante coisa ali, como tu estava no meio do furacão, tu viu ali bem, né? Sim. Aquela elétrica foi toda, o telhado foi, então precisa essa reforma, né? Esse mês de dezembro é um mês difícil, porque é mês de final de ano, então está tudo muito acumulado. É um mês mais curto, né? Um mês mais curto, né? O mês de janeiro tem um crioulaço, dia 15, se eu não me lembro, por aí. Isso, isso. Então precisava uns 15 dias para reestruturar. E é um evento muito grande. E a BCC dá muita importância para a modalidade. Só nós não queremos fazer mais ou menos, queremos fazer legal. Tanto que essa do trio elétrico que nós estamos falando agora é a primeira mão, não sei nem se vai sair, mas as áreas vão tentar. Ah, agora vai sair, agora já falamos aqui, agora vai ter que sair. Pedir o carapete, se vai dar certo, né? Agora vamos ter que achar um trio elétrico. Se não der um trio elétrico, nós vamos pegar uma Kombi, vamos fazer um negócio por cima ali. Nem que te mande vir da Bahia um trio elétrico. Olha que tem contato com isso aí também, hein, cara? Olha que eu vi os teus contatos ali depois, você vai ver. Mas a ideia é fazer festa, fazer um troço bacana. Eu acho que a partir de agora não tem como mudar para trás mais. Vai ser só disso aí para frente. A gente tinha mais planos de criar um espaço para a família, né? Sim. Agora a pandemia nos trancou. Mas vamos pensar que a pandemia está acabando aí. então daqui a pouco para os próximos anos a gente cria mais espaços ali, cria um evento maior ainda, né? Então o Freio de Ouro não comporta junto com o Steio, junto com a Expo Inter, né? A gente cresceu muito, não comporta estar ali dentro. Então a gente tem esse nosso espaço aqui. Então dentro do nosso espaço vamos criar o que a gente quiser. Ele chegou a ser uma época junto na Expo Inter, né? Foi, foi. Acho que agora não tem mais condições, né? Não tem mais, não tem mais. Não tem condições. Cresceu demais. Cresceu demais. E a ideia não é restringir, e sim aumentar tanto que nós temos a categoria A e a categoria B. O que difere o que é? A tem paleteada e peixada. E a B não tem a paleteada e a peixada. Então são categorias que para quem está, quem, né? Não por questão de habilidade. Muitas vezes a tua profissão, né? Tu trabalha no dentista. Pô, tu vai peixar, tu machucou o dedo ali e te complica a tua vida, né? Então não é nem por questão de habilidade, sim por questão de encaixe do teu estilo de montaria. a categoria B começou mais menor em participantes, senão a gente tem 40. Dos 48. Então vai por isso, aí não tem... Tu acha 180 conjuntos, tu acredita que possa crescer mais isso, hein? Não, eu tenho certeza. Certeza. Porque dentro desse nosso questionário que se fez ali, né? Com os participantes, são 200 se alguma coisa no grupo ali que nós temos. Aí é uma pergunta assim, você conhece alguém que não correu nunca estaria treinando pra correr? 100% das pessoas responderam que sim. 100%. Que conhece pessoas que estão treinando e não correram ainda. Vocês vão questionar o de agora. Então o que dá sasenho, 50% em cabule, 50% vai correr. Então eu tenho certeza que vai crescer. A dimensão final eu não sei, mas que vai crescer mais vai. Não chegou no platô ainda. Tu sabe que principalmente a aurora, né? da França, ela viria, né? Pra esse ano correr aqui, né? Sim, a gente tinha te conversado e depois eu acho que vocês estavam falando diretamente com ela também. Acho que o seu Marçal provavelmente estava em contato com ela e ela estava, pra mim, ela já tinha dito, se não fosse a pandemia ela estava certa aqui correndo. Imagina, ela viria correr um cavalo filho do ganadeiro. Nós estamos arrumando pra ela correr. Ela disse que que seria... Correria como convite, né? Convite, claro. Não contaria a participação competitiva, mas o cavalo ia aproximar os continentes. Essa é a ideia. Pensou se nós conseguimos... Eu tenho contato com o Uruguai e com a Argentina. Na Uruguai, a Argentina já embalou o freio proprietário e o Uruguai está embalando. Qual é o projeto final? Nossa, projeto final. Um projeto. que é fazer uma FIC. Do proprietário. Nós já temos a Supercopa, né? Sim. Que é onde juntou os ganhadores das duas categorias, né? Amador e Master dos últimos dois anos. Então, os pódios já correm. Que já é um desafio um pouco maior, né? E a próxima, a hora que a Argentina e o Uruguai tiverem seus representantes, eu convidá-los. E tomara que um dia eles nos convidem também. Claro. Vamos fazer uma integração. Uma integração. Vamos procorrer em Buenos Aires. E isso automaticamente, por exemplo, a Aurora vindo pra cá, por exemplo, tava lá as conversas do nosso grupo lá, a Aurora dizendo que viria e tal, e o Henrique começou, não, mas se ela vai, eu também quero ir, não sei o quê. Então, sabe, uma coisa vai puxando a outra, né? A gente vive em comunidades, né? A gente vive em comunidade. O ser humano pode ser mais antipático que for, mas ele precisa de uma comunidade. Então, a gente tem que ter isso aí. e a nossa tribo é essa aqui. E a ideia, a ideia verdadeira nossa é a expansão dessa tribo. Imagina se um dia, bom, agora vamos pra correr um frio pro Betel na Europa. Mas o cara deixa de comer pra conseguir. É, tu sabe que quando a gente, quando a gente, os, quando, foi, na verdade foi assim, o Giuseppe, o Giuseppe, o Henrico e o Daniel desceram em Montevidéu. Eu fui lá buscar eles, pra recorrer cabanhas no Uruguai e trazer eles pro Brasil, porque eles não viriam pro Brasil. Então, fui lá buscar eles pra trazer pro Brasil e aí eles queriam conhecer alguns lugares, algumas cabanhas e tal, e a gente fez isso. E aí, no meio da viagem, a gente conversando de qual a possibilidade de nós fazermos um freio de ouro na Europa, né? E aí, nesse meio tempo, assim, nós conversando e tal, ah, lá tem o problema do gado. Não pode correr atrás de gado. Por exemplo, a paleteada não poderia. O aparte poderia, mas a paleteada não. E aí, nós chegamos aqui no Chico e tal, sentamos com o Chico, Chico, presidente da associação, na época, Chico Fleck. E aí, a gente começou, Chico, eles têm ideia de fazer, tinham vontade de fazer e tal, o que tu acha que daria pra fazer? Vamos fazer que nem o freio do proprietário. Vamos tirar o gado e vamos fazer que nem o freio do proprietário. É uma das possibilidades que a gente tem. Então, teoricamente, o freio Europa foi os moldes do freio do proprietário. Não, muito legal. Ficou jóia, né? Tinha vontade de ter ido, deveria ter ido naquela época. E a ideia era que teria o segundo, terceiro, em função da pandemia, terminou nos trancando. Porém, isso não foi descartado. Essa saga aí vai continuar, vai sair novos, tem bastante coisa pra... Bom, agora, virando o ano, a gente tem bastante coisa pra conversar. Vamos deixar engatada a premiação, que já vai sair pra nós irem pra lá. Vamos, já vamos deixar... Vamos fazer... Já vamos fazer uma assinatura aqui. Tá gravado? É, tá gravado, não precisa assinatura. Premiação do freio do proprietário, então é a ida junto pro freio Europa. Tu já tá ralado? Não, tamo junto. Se é pra fazer, pra expandir, nós vamos ter que fazer, não adianta. Cada vez mais. Cada vez mais. Quando começou o freio do proprietário, ele era a copa do proprietário, né? É, ele vem da copa do proprietário. Começou assim, ó. Tem várias origens, mas é... a veia final foi de que surgiu um desafio entre nós lá. Era o Marcelo Cairoli, o Santiago Macedo, o Fefe Macedo, que é tio dele, fui eu, mais o Carlos Rosa. Então, essas corneteadas de turma, assim, vamos fazer uma prova, fazer uma prova aqui em Stegg, né? Ganhou o Marcelo Cairoli. Eu fui segundo, não me lembro quem foi terceiro. Foi uma brincadeira joia. dali, se criou um dia, nós estávamos viajando, né? Nós estávamos lá na prova do Rubão. Estava eu, o Carlos Rosa, o Gil, e a gente desenhou um... Cara, vamos fazer uma prova. Como é que é? Uma prova para proprietário. Vamos desenhar, vamos. Daí a gente falou, pá, mas não pode ser uma prova só seletiva. Só os melhores, porque toda competição acaba favorecendo só os melhores. Então, nós montamos um regulamento desde a época, que era um regulamento que por quantidade e qualidade você entrava. Então, se você ganhasse uma prova, você fazia 12 pontos, estava ali na final. E se você só participasse, você faria 4. Então, para você ir para a final, você precisava de 12 pontos. Então, se você competisse em 3 provas, você faria 12 pontos também. Então, ela conseguia juntar os mais cavaleiros e os não tão cavaleiros na época. Foi aí que surgiu. e a gente criou esse regulamento. E foi indo até que se saiu a Copa do Proprietário. E aí virou a Copa do Proprietário. E ela foi tocada acho que por 3, 4 anos, até que a BCC despertou e aceitou criar a modalidade. E aí já se vão 11 anos. Isso aí. E a gente vai, nesses 11 anos, vai acompanhando, vai equacionando, apertando o botão, coisa. E foi aí que cresceu. E ela começou numa carneiragem então de amigo. Uma carneiragem, é isso aí. Foi uma bobageira. Aí o Santiago, eu vou com carro de campo. Eu digo, eu também vou com carro de campo. Meu de campo. Não, meu de campo, meu de campo. Aí cheguei aqui com o meu carro pelo fino, pingando azeite. Ele falou, mas não era de campo? Sim, mora no campo. Não mora na cidade, mora no campo, mas ele dorme na cocheira. E aí surgiu disso aí. Ele corria o passarinho do mar. O único carro que carregou o Santiago, depois não andou mais nato. Depois ele não, nenhum mais conseguiu andar. Depois ele só fez umas gineteadas no aniversário dele e meio louco. Não, ele tem uma outra habilidade que é... Outro dia apareceu um vídeo dele dançando também, ele tem outras habilidades. Santiago tem um talento essa, assim. Mas ele está nos devendo retornar para correr. É o que o passarinho deve estar com 50 anos, então ele não tem outro cavalo para correr. Não tem outro cavalo. Não, não tem. Agora, essa... Tu, antes de tu vir aí para... Tu disse que é urbano, né? Mas tu... Teu pai andou te mandando um tempo para Bagé e... E que... Porque eu quero chegar numa situação aqui porque teve uma situação que tu ganhou em 2015 com um cavalo e que tu... Esse cavalo depois ganhou com o Ramiro. Uma égua. Isso aí. É, um cavalo. Um cavalo ou uma égua? Um cavalo. Um cavalo. É. O meu pai é... É... A família dele é de uma regna, como eu disse, uruguaiana. E o meu tio, o irmão do meu pai, casou com a irmã do Wilson Souza. Então, essa é a minha relação com ele. Então, o meu tio faleceu já, né? Casou com uma irmã do Wilson Souza, com a tia Ima, né? E... Onde tinha a Ima, o Walter e o Wilson. São os três. Eles moravam na barra do Quaraí, né? E o... O pai tinha relação com o Wilson, a amizade do Wilson. Então, o pai conhecia o Wilson com o cavaleiro e coisa. E eu sempre fui urbano, assim, em Porto Alegre, mas aí eu sempre fui doente por cavalo. E eu insistia com o pai, pedia pra me mandar pra algum lugar. Eu tinha nove anos. Aí o pai ligou pro Wilson, olha, meu, eu queria doente por cavalo. Posso mandar ele pra um tempo aí? Aí fui lá passar uma semana. Passei uma semana em Bagé, na Parada Pons, onde o Wilson tinha, trabalhava os cavalos do seu Dirceu Pons. Do seu Dirceu. Ele nem sabia o universo que eu tava caindo. Tinha nove anos, dez anos. Nesse meio tempo, quem é que era o gerente lá, Walter Souza. O pai do Zé Moura. E o Vô do Ramiro. E o Zé, eu tenho 49, o Zé tem 52. Então, na Zé era próximo, assim. E o ambiente só de adulto. E eu me acolherei com o Zé. Aí no outro ano, já não fui mais pro Wilson. Fiquei junto com o Zé. Então, eu era secretário do Zé. Minha função era ser secretário do Zé. O pai dele era o gerente. Ele era... Trabalhava lá e eu ajudava o Zé. Ficava na volta do Zé. E aí eu queria amizade com o Zé. Eles já se vão 40 anos de amizade. Nesse meio tempo, a gente começou a... A brincar de ferro proprietário. E coisa. E o Ramiro... O Ramiro tá com 19. Ele tava com 16, eu acho, por aí. 16, 17. Começou a correr. Quis correr. Aí eu falei, deixa eu me dizer, ó... Ele quer correr, quer correr. Então tá. Não vamos largar ele mal. Aí eu correi um ano, passou um trabalho, coisa aí, né? E aí ele... Ele... Correu o Freio Jovem. Ganhou o Freio Jovem. E aí que escolheu o proprietário. Aí esse cavalo, eu tinha ganhado com ele. Em 2015. Acho que foi 15, né? E aí eu peguei e dei o cavalo pra ele. Daí ele falou, ó, quero que tu faça um negócio. Quero que tu corrija esse cavalo pra mim. É um presente meu pra ti. E ele... Daí ele correu e veio ganhar com o cavalo. Então é história de amizade bonita. Tu presenteou o cavalo pra ele. É. Mas que ele corresse. E ele correu e ganhou. A gente conversou com o pai dele, né? Ele falou, ó... Vai começar a correr, mas aí senão nós vamos deixar ele correr muito mal. Deixar ele correr bem e coisa. E é um guri muito comportado, assim, né? A gente gosta muito dele, assim. Então nós vamos fazer. Então tá, nós vamos organizar a tua vida. Só que tu vai correr e aí eu quero que tu corra nele. E aí ele correu nele. Ganhei uma vez. E voltou no outro ano pra defender o título com ele. E eu corri com o cavalo deles. Eu vou lá e roubei deles um cavalo. Falei, ó, Zé, vou roubar do ramir esse cavalo aqui. Aí corri e fui terceiro. Aí devolvi pra ele o cavalo. Falei, agora não quer mais correr. Agora tu vai correr nisso aí. Aí ele veio correndo os dois. Aí ele correu os dois e na última vaca ele me chamou pra correr junto com ele. no gateado que eu tinha ganhado. No gateado que tu tinha. Então, respeitosamente a todo mundo, pra mim isso não tem preço. Claro. Não tem preço. Então pode ser pouco pra uns, mas pra quem vive desse universo, eu não vejo dimensão maior, de uma alegria maior, de uma situação como essa. Eu não vejo, assim, acho que pra mim foi o máximo dos máximos poder correr com ele. um cavalo que ele botou os dois, primeiro e segundo, que eu acho muito difícil. Ele botou o primeiro e segundo. E aí ele me chamava pra correr. Tanto que na hora de escolher ali, quando a gente viu que ele tava com o potencial dos dois, né, nós tínhamos lá no campamento e eu chamei o pai dele, ó, vai cair os dois cavalo. Ele, não, tá bem? E o que eu vou fazer? Daí eu disse, ó, minha sugestão é chamar ele e mandar ele escolher alguém pra correr. Tava aqui nos assessorando, Fernando de Guedes, né, o cara ganhou o freio no ano, né? Sim. Daí eu falei, ó, mano, pela minhas contas vai querer ter dois cavalos aí. Daí o que tu vai fazer? Ele falou, não, não. Eu quero que tu corra. Ele falou, mas como, rapaz? Tem um cara aqui pra tu correr. Não, não, não. Eu botei eles pra tu nosso correr. E foi joia, isso aí é joia, cara. Foi o cara... Ah, isso é uma satisfação pro cara, né? Não, não, chegou emocionado. Não, vou te mentir. É joia. É, eu não sabia qual era a relação que vocês tinham. Eu sabia que tinha. Eu sabia que tinha o cavalo que tu tinha sido campeão em 2015 e ele em 2019. Agora eu não sabia a ligação grande que tinha esse envolvimento de vocês. 40 anos de amizade com o pai dele. O cara que nós falamos todos os dias. Todos os dias nós falamos. Duas, no mínimo duas vezes. E aí depois, né, eu corri esse outro cavalinho que eu corri alguns anos aí. e aí eu dei pra ele também. Ah, mano, agora aposentar ele, eu quero que, né? Porque eu sei que eles cuidam muito bem lá, então eu quero que fique contigo aí. Aí um dia a irmã dele, a Carol, me ligou. Tio Nando, andei no Zica, né? Que é o rapido dele, o Zica, ele é maravilhoso. Que cavalinho bom, porque o Ramiro só me dá os ruins pra andar aqui, tio, né? O Ramiro só me dá as porcaria, eles estão tudo na frente, eu tenho que vir atrás. Aí liguei pro Ramiro, Ramiro, não, te tirei o cavalo, agora é mais seu, agora é da Carol. Daí dei pra Carol o cavalo. Na mão grande, assim, tu tomou dele. Não, não, ele não tem, ele não tem escolher. Lá quem manda primeiro é a mãe dele, a Carol, depois é ele. Aí, tchau, Ramiro, o dele não é mais teu, é da Carol. Tu não tem mais direito a mexer no cavalo. Ah, tá bem, tá, tá. Aí veio a Supercopa, essa aí, né? Que daí vocês iam se confrontar, né? Aí nós iam se confrontar, né? Aí eu fiquei pensando, liguei pro pai dele, para, Zé. Che, não sei que cavalo que eu vou aí. Ele falou, compadre, tu tem que ir no Zé, da Carol. Senão tu vai apanhar, segurir, né? Digo, pior que é, né? Mas será que eu não testo outro? Olha que tu tem que ir nesse aí. Testei um outro, a prova. Saí da prova, liguei pra Carol. Carol, tu, o tio tá apanhando na rua aí, Carol. Tu me empresta de volta, meu Zé Ninho, eu juro que eu vou te devolver ele. Mas eu tô apanhando e vai ser, vão me espancar no stay-line, Carol. A dela, não, claro que assim, aí peguei o Zé de novo, aí nos preparamos pra correr, nós vinhamos com os quatro cavalos que eu achava bem bons. Vinha o Zica esse, né? O que é o Alegretti, o Folclore, perdão. O Gatiado Ramiro, que ganhou duas vezes, né? O Rusilho dele, o Solo, que ganhou uma vez, ouro e um terceiro. o Zica foi quatro vezes, e quem é mais que o Nozinho? É, nesse daí. Daí eu falei pra ele, eu falei pra ele, ó, mano, eu acho, aí eu corri um outro Rusilho meu, né, que ocorreu esse ano, que é o Filho do Senhor também. Eu acho que nós vamos se confrontar lá pro, um de nós vai se matar. Como é que tu tá? Ele disse, não, eu tô bem. Não tem, não, não. Como é que essa competitividade baixa na tua cabeça aí? Ele falou, pra mim, não tem problema nenhum, o Tinando. Chama tio Nando, então vamos embora. Corremos dando risada aí, das melhores corridas da nossa vida, a gente correu pra 10, acho que três corridas foram pra 10. Foi fora de ser. E ele é cavaleiro, né? Nossa senhora. Ele é muito, a postura que ele tem em cima do cavalo, pra mim, eu acho bem bonita a postura que ele tem, ele é baita cavaleiro, né? É uma postura tão bonita dentro quanto fora de pista. Então é um cara, tanto que ele disse, olha, mano, é um brinquedo, né? Eu tenho 49, eu tô resolvidando a minha cabeça assim, eu tinha medo que é um guri novo, né? Claro, pudesse. Como é que ia passar na cabeça dele? Falei, mano, é um brinquedo, tá pronto pra nós se divertir e competir? Não, não. Foi, então cuida do teu like, eu cuido do meu. E foi umas corridas, mas eu tô em casa e mando vídeo pra ele, aqui, eu tô acredito em nós corrermos aqui, mas é verdade, tava bonito, né? Então foi joia, essas histórias pra mim não tem preço, então depois que tu passa por isso aí, chega a ser difícil às vezes buscar uma motivação, sabe? A motivação da vitória não é, ela é volátil. É, eu sempre, sempre que eu vi alguma coisa tua assim, de, 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 ou até mesmo que eu já conversei contigo, tu sempre preconiza isso no freio do proprietário, né? A família, essa, voltando de novo nessa história de confraternização, família, tu sempre deixa muito claro isso, né? Que é o que tu mais busca é esse tipo de coisa, né? Eu acho que, acho, não, tenho certeza, eu já vivi o esporte de alto nível em outro lugar, né? Já vivi, já vi muitos ganhadores, muitos ganhadores e, e, né, pessoas de uma dimensão muito grande e, só que, passa essa dimensão, né? Tu ganha uma vez, tu é o rei, te dura uma noite, sabe? Esse reinado, mas ele passa, então se tu não souber usar desse momento, né, pra ter afeto, pra ter carinho, pra ter credibilidade, ele é volátil, volátil, ao contrário, ele se torna um veneno nos próximos dias. Então a vitória dentro do freio de ouro também, se tivéssemos analisando um pouco mais a fundo socialmente, né, dentro do freio de ouro, os ganhadores, as famílias ganhadoras, as pessoas que ganham, nem sempre usufruem usufruem com toda a alegria que o título deveria dar. Aquilo, às vezes, se torna um próprio contraveneno, né? Então eu não acho assim, ah, não, conversa de bonzinho pra, não, 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 não é, eu vivo isso aí. A vitória, ela é volátil. Ela, então tu, tu, o que que é vitória? Tu ganhar dos outros. Vamos analisar o que é vitória. Ah, vitória é muito legal. Ah, vitória, tu é um vitorioso. Não, não, calma aí. Analisa a vitória. Se dez pessoas competem, um ganha nove, ficaram tristes. Perderam. Nove perderam. Então, querendo ou não, tu não foi, beneficiou essas nove pessoas. E nem todas essas nove pessoas pensam o seguinte, pô, o cara foi merecedor, foi muito bonito, isso é digno, eu vou voltar no outro ano e vou ser competitivo com ele. Não, eu nem sempre penso nisso. A natureza humana, ela não é assim que pensa. Então, a vitória, ela te traz um brilho que muitas vezes tu não sabe usufruir desse brilho. Então, a gente sempre pensa muito nisso. Então, não é à toa que eu bato nessa tecla. Vários ganhadores de outros esportes, quem acompanha surf, que eu gosto de surf também, Andy Iron, aquele cara, eu acho muito bacana esses caras aí. Olha essa turma aí. O cara foi, ele queria ganhar do Kelly Slater o Mundial. Queria, 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 criou uma riche, um ambiente horrível, ganhou. Ganhou o Mundial do Kelly Slater. Foi dez vezes campeão mundial, não? E perdeu o entusiasmo. Já tinha algumas dificuldades, como outras, né, caiu, retornou às drogas e acabou morrendo de overdose. Então, a vitória, ela tem um, um, uma interpretação. Talvez quem nunca tenha se oportunizado, se dedicado a alguma coisa e não tenha ganhado, não enxergue, enxergue assim, ah, essa é a conversa do Fernando. Mas se analisar, né, esses, às vezes, esses atletas do futebol, que não tem uma cultura tão grande, prazer. Estrutura psicológica. Estrutura, perdão, não é cultura, é estrutura. O cara não entende por que o cara não consegue. Pô, o cara tem tudo, é só seguir. Não é fácil. Então, eu não, não é, esse meu discurso não é da boca pra fora. É, né, não vou citar outras coisas, talvez não seja um momento no meio, né, mas ela nem sempre, ela te traz uma alegria da dimensão do feito que ele fez. Então, às vezes, ela chega a ser venenosa. Então, não é, eu penso isso porque eu, acho que a essência da vida, a gente vir pra ser feliz. Né, e quem acha que só ganhar, vai trazer a felicidade, vai ser o primeiro a se frustrar. Interessante. São quase filosóficos. O cara fica pensando, né, o cara fica martelando porque às vezes o cara quer muito ganhar muitas coisas, né. Tô dizendo, não só na competitividade de uma prova, mas o cara tá sempre naquela, né, quer tá ali, quer tá em primeiro, quer tá, mas aí tu tem que pensar um pouquinho. também. Não, é por aí. Mas que todo mundo tenha a oportunidade de ganhar, pra menos eu sentir suas conclusões e ver se realmente é por aí, né. Exato. Vamos, vamos passar um pouquinho, a gente tá, tá se estendendo aí. Quero passar um pouquinho com a tua parceria com o André Guetti. Como é que começou essa parceria de vocês, assim, aonde que vocês se acertaram, assim? Foi muito interessante, né, porque o... É... Eu tive um estagiário chamado André Rocha, Daniel Rocha, perdão, um gris muito legal, veterinário, né. Se for, fez estágio comigo, foi pro mundo e começou a trabalhar e ficou muito bem aí. E ele sabe que eu gostava de caldo de proprietário, e um dia ele falou, pá, tem um cavalo bom lá na serra, lá. Eu sempre caçando cavalo, né, cansei de caçar cavalo. Onde é que é? Lá no André Guetti. Ah, conheço, não, conheço ele de pista, assim, mas não convivi com ele. Liguei um dia pro André Guetti, falei, cara, o Daniel me falou de um cavalo aí, não, tá, posso ir olhar? Ah, pode, o tempo não tá muito bom. Eu disse, pá, eu tenho hoje pra subir a serra. Não, pode vir. Falei lá, montei no cavalo dele, o André Guetti o lugar não era muito legal, assim, sabe? Pista, a serra, o cara que treina na serra, ele é sobrevivente, cara, porque o ambiente não é propício, assim, pra, né, o cara muito esforçado. Não tinha piso pra dar uma galopeada, galopei numa mangueira, tinha um boi, acho, pra correr, dois lá, não deu pra correr. Montei no cavalo, falei, cara, eu tenho um problema, eu sou meio sincerão, tu não me leva mal, não gostei do teu cavalo. Eu não vou querer comprar. Não, tá bem? Não, não, tranquilo, demorou vinte minutos minha conversa, né? Quando eu tô indo embora, ele falou assim, ó, pá, se souber de um emprego, eu tô fechando aqui, não tô conseguindo sobreviver direito aqui, e queria me empregar, qualquer coisa, de uma coisa que tu quer fazer, qualquer coisa. Com a banheiro, tratado, foi hoje. Fiquei quieto, desci a serra, liguei pro Daniel. Cara, estive lá, não sei o que, não gostei muito do carro, o cara, ah, não gostei, ah, sou chato pra cavalo. Eu não me condeno, se eu não me acertar, eu não me policio, não gostei. Ah, mas Daniel, eu tô chateado, o cara me pediu emprego, eu trabalho com ele, não quero te dizer. Daí ele falou, Fernando, bem assim o Daniel falou, contigo ele ganhou um freio. Eu digo, pô, Daniel, todo mundo ganhou um freio, todo mundo é ganhador de freio, só não tem oportunidade, essa conversa aí é, não tô te dizendo, contigo ele ganhou um freio. Tu acha que ele é bom treinador? Acho ele é muito bom treinador. E ele tá aí, mas ser bom treinador não serve pra mim, como é que ele é como gente? Ele falou, tu pode ter igual, tu não vai achar melhor ele dar. Acho que isso trouxe na cabeça, né? Trouxe na cabeça, trouxe na cabeça. Eu tava com outro norte na minha vida, não tava, né, pensando em outras coisas, o negócio. E eu liguei pra ele, cara, tenho um emprego pra ti aqui. Assim, assim, assado. Não sei se tem um cavalo bom pra andar. O que tu acha? Não? Eu quero. Perguntou, sabe, nem nada. Falei, tá, mas sabe, não, não, eu quero. Aí ele veio. Ele trabalhou um tempo, né? Isso na Santa Rita. Santa Rita, em Arambaré. Em Arambaré. Isso aí, veio pra Arambaré. Aí quando ele veio, eu disse, olha, tem uma coisa, dá umas sugestões pra ti. Tu faz, tu te acerta com a proprietária aqui, com os proprietários, né, da cabanha, mas tu pede umas cocheiras pra tu ter caldo de fora. Porque é difícil muito o montador viver só de um local competitivamente. Não, tá bem. Não, sugeri isso pra ele. Nós estamos buscando um montador pra ele. Ele, na época, eu acho que no montador, não tinha embalado, assim, né. E ele veio pra ler. O que eu combinei com ele era falar uma vez, não precisava falar duas, uma conversa, sabe. Um cara, um relógio, um relógio, um relógio. E ele, uma pessoa saiu com um cavalo. Falei, esse cara tem talento, cara. Achei que ele tinha talento. Mas não, 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 não apossei nele, assim. Falei, acho que ele tem talento. Aí saiu, fez uns milagres, uns treinamentos. Falei, aí falei com o senhor Marçal, da Santa Rita. Nós já trabalhávamos algum tempo com ele, né. Tu atendia lá o senhor Marçal? O senhor Marçal eu atendia, faz 14 anos já. Aí falei, senhor Marçal, nós sempre buscando montador, às vezes não fecha o casamento, não é por incompetência, não fecha o casamento. Não dá liga. Nós não tive fechado, não tive fechado o casamento com o montador ainda. Falei, senhor Marçal, tem um cara aqui. Ele falou assim, e o senhor Marçal é gringo, tá. Ele falou, mas é italiano. Ele falou, mas é gringo, Fernanda. Ele falou, é gringo. Falei o quê? Tá, mas, será que vai dar certo? Gringo comigo, o ateliê vai ser grande. Não, mas é mais pela questão de equitação, né. Até da parte de briga, não, porque essa parte nunca tem problema. Mas é a parte do preconceito, né. Sim. Pô, não é dos caras, não. É da linha de frente, aí dos cancã. Aí eu falei, mas olha que eu acho que o cara é diferente. Acho que o cara é diferente. Pá, mano. Uma galca carulou um pra ele. Acho que o cara é diferente. E o... Aí a história, o resto da história tá contada aí, né. Ele pegou esses cavalos e... Acho que tem mais pro vida aí. Um cara... É um perfil que... Talvez hoje, eu tô mais maduro, né. Essa minha função, às vezes, eu acho que eu fui muito invasivo algumas vezes com os montadores, porque como eu sou meio neurótico pro trabalho, de acertar, de... Isso é bacana. Bacana de olhar, mas não de conviver, né. Claro. É muito bacana de... Ah, o cara é muito legalzinho. Mas de conviver não é fácil, porque tu fica insistente. A minha função não é dizer, ó, ah, eu tô muito bonito. Não, a minha função é dizer, eu tenho que trabalhar mais. Acho que esse ponto, acho que é aqui. Eu erro. Ah, é exigir, né. Então, eu acho que isso aí gerou alguns desgastes, né, em algumas atividades que eu exerci. E isso me trouxe uma maturidade melhor pra trabalhar. Então, a situação do André Guetti agora é muito confortável pra nós, pra mim. Então, acho que os resultados... Isso que tu fala, tu fala de outros. De outros, é. Porque tu tem uma baita história também com o ganadeiro e o Zeca, né. Uhum. Aí tu tem uma baita história também, né. O ganadeiro e o Zeca é até muito bom falar essas coisas. Outro dia o cara falou, ah, o Fernando, tu descobriu o ganadeiro? Não, quem descobriu o ganadeiro foi o Zeca. Eu não descobri o ganadeiro. Eu acreditei no Zeca, né, e fui o porta-voz da turma que comprou o ganadeiro. Mas pra mim é importante isso pra ter credibilidade. A credibilidade é dele, do cavalo. Quem descobriu foi ele. Né. Porque às vezes as pessoas falam, ah, tu descobriu. Não, não, foi. Foi o Zeca. Então foi uma parceria maravilhosa também que foi onde eu aprendi a trabalhar dentro do cavalo. Depois do ganadeiro teve o senhor, teve o cimarron, né. Teve outros cavalos tão bons assim quantos que eu. Acho que foi importante pra gente aí. E foi uma forma de trabalhar. Uma forma de trabalhar. Uma forma... Modos de trabalho. Um cara que eu tenho muito a agradecer ao Zeca. Muito mesmo. A minha vida ao ganadeiro, ao Zeca, foi um conjunto que foi o que me proporcionou exercer a atividade que eu exerci hoje com o conhecimento que se adquiriu na época com os erros que nós cometemos também. Inúmeros erros que eu tento dar uma aliviadinha hoje aí pra esse caminho atalhar, porque senão o cara não consegue, né. Uma época muito boa. O cimarron, eu fui no Marco Silveira. Outro dia tava uma live do Marco que eu falei, pô, Marco, me arruma outro. Eu fui lá junto com o Daniel, esse veterinário, trocar uma ideia de um cavalo que o Daniel tava atendendo lá. E aí eu fui lá. E aí me casquetei com esse cavalo. O marrom tava atado numa laranjeira, nunca esqueço assim. E eu atendendo junto com o Daniel, tô radiografando, aquele cavalo ali olhando pro... Ah, no final do dia eu falei, não aguentei. Falei, mas que cavalo moro aquele ali, Marcos? Ah, aquele cavalo é o filho do ganadeiro? Tima Moro, ganadeiro? Pode ser. Não é ganadeiro. E a mãe dele era dos irmãs dos Badalada. Eu falei, pá... A irmã dele era a irmã do Badalada. Eu falei, putz, conheço essa cega, essa cega maravilhosa, funcionamente, meio brabinha a coisa. E ele falou, esse cavalo é craque, Fernando. O Marcos Silveira avisou. Quem disse também do Cimarron não fui eu, foi o Marcos Silveira. Simplesmente foi o porta-voz também. Esse cavalo é craque. Eu falei, é craque. Então tá, vamos comprar. Comprei ele. Comprei pra eu e o Marcelo Gamboja. Falei, Marcelo, vamos comprar um cavalo junto? Vamos. Compramos. Compramos um cavalo. Chegou aqui, já era a minha intenção pra proprietária, né? Correu pra mim esse cavalo. Era muito bonito. Chegou ali, um dia montei nele. Montei, demorei cinco minutos. Liguei pro Zeca, cara, montei num troço aqui que tu não tem ideia. Montei num troço. Tu não tem ideia. Algo fora do comum. E eu nunca esqueço do Zeca. Tu descobrindo esses teus craques aí. O resultado de mim eu digo, tô te falando, cara. Tu não tem ideia do que é esse cavalo. Não tem ideia. Já tinha uma cabeça acima da média, assim. E era potrão, recém-frenado. Mas o Marcos Ibele também que falou. Não, fui eu que falei. E ele tava lá no Marcos. Tô no Marcos. É. Aí ele ia vendo no remate, daí nós compramos antes e a gente trouxe ele. Aí depois a história do Simarron, a história contou aí. Sim, sim. Então são essas histórias que eu acho joia de... Mas não... Sempre tem uma pessoa. Então eu sempre acreditei em alguém. Ah, não é eu que descobri. Descobriu foi alguém. Sim, por isso que eu te digo. Tu tá nos bastidores e tipo um caça-talento tu descobre. Às vezes o cavalo acredita, aposta em alguém que... Eu acho que o meu talento é acreditar nas pessoas e identificar quem tem credibilidade. Então como assim, o Zeca tem que falar. O André Guetti é outro que tá aí. O Marcos Vieira é outro que tá aí. Então acreditar nessas pessoas assim e conseguir transformar esse projeto em uma realidade. Eu acho que é por aí. Essa transformação eu acho que eu consigo fazer. Eu gosto de fazer isso aí. Isso eu gosto de fazer. Freio do Proprietário tá aí, né? Tá aí. Pra dizer também, né? Também, mas aí tem muita gente envolvida. Eu sou o porta-voz. É, porta-voz, mas a gente vê que tem um empenho muito grande por trás desse crescimento do Freio do Proprietário. Eu não tô aqui pra ficar te falando, te vaselinando nem nada, mas é aquilo que eu te disse. Eu aprendi a te admirar pelo dia a dia que eu vou conhecendo a tua história, tu entendeu? E o Freio do Proprietário, eu vejo o teu empenho várias vezes. Tchê, botar um livro, fazer um livro. Quem é que faz livro hoje? Ninguém faz livro. Aqui no Brasil nós não temos sua cultura de livro. Vocês fizeram um livro do Freio do Proprietário. No Peito e na Raça foram lá e tu fez. Fizeram, claro, tem mais gente envolvida, tem. Quanto tempo, quantas vezes eu vi Freio do Proprietário tendo patrocínios diferentes do ciclo, porque vocês viram lá e faziam acontecer os patrocínios do Freio do Proprietário pra poder sair as provas. Eu acho, a gente não pode cometer o pecado de sim, vai descer. Mas essa questão do patrocínio é muito bacana, cara. Hoje a gente pede, precisamos juntar 30 mil. A gente, pro livro, acho que foi 40 mil. Deu três horas. É, mas é a credibilidade, né? Faltou, faltou espaço pra gente que queria apoiar. Que queria apoiar mais. Então, esse é um sinal legal isso aí. Pra mim é muito legal. Eu confesso. E isso é um motivo de orgulho. Porque, eu falo, temos credibilidade. E a gente tem, temos é plural. Nós temos, o grupo tem. Então, hoje, isso que nem é uma brincadeira no trio elétrico. Eu garanto que nós vamos botar o trio elétrico. Não, eu também garanto. Se é que nós vamos querer o trio elétrico. Se nós vamos querer outra coisa, nós vamos botar. Porque as pessoas querem isso aí. Acreditam nisso aí. Então, isso sim é um motivo de orgulho. Ah, tu ganhou, é legal. Eu acho legal. Mas eu acho legal. Agora, essa questão dessa credibilidade, isso eu acho muito legal. Isso, pra mim, não tem preço. Eu tenho muito receio. Imagina um dia, o cara se envolve num escândalo. Tanto que eu sempre, tudo, nós temos que ter, a mulher de César não é só honesta, tem que provar que é honesta. Então, eu me preocupo muito com isso. Porque isso passa pro meu filho. Um troféuzinho, nem que seja, cai da parede. Transcende. Mas essa credibilidade, esse respeito, isso sim passa pro meu filho. Isso eu gosto. Isso eu me orgulho demais disso aí. Tanto que às vezes a gente fala, não, não, vamos diminuir, porque talvez não pegue bem. Eu não gosto muito de aparecer, que nem eu vim aqui. Eu dei uma relutada porque eu acho que tem pessoas mais importantes pra falar. Relutada é te catar, né? Relutada, caramba, nós estamos, desde que saiu aqui, desde que saiu o podcast, ele era um dos nomes pra estar aqui, ele relutou até a última relutada, ele tá, mas dei uma relutada. Não deu uma relutada, ele, ele, ele parecia uma estrela, assim, ó, parecia uma estrela. Ele não queria vir porque não queria vir, mas ele veio, graças a Deus, tá aí, ó. Tem pessoas mais da moda, que o cara quer mais, eu gosto mais de ver os outros. A gente não quer a moda, a gente não quer a moda, a gente quer a essência. Não, mas tamo aí, tamo aí, tamo aí, agora faz uns cortes aí das bobagem que o cara falou e vamos embora, né, cara? Não, agora se tu montar aquela ideia, posso falar do público que tu vai montar? A confraria do Em Busca, pode comentar, ah, a confraria do Em Busca já tá aí, já. Agora sim, né? Eu quero vir só pra ficar tomando chope e falando dos outros ali por trás ali. E levantando a mão pra perguntar. Eu quero perguntar. Quero perguntar. Eu quero perguntar. A graça é tu incomodar os outros, né? Se sai esse negócio aí, aí sim, não sei se vai. Não, não, o primeiro vão ser dois eventos testes, tá? Pra quem não sabe, vai sair a confraria do Em Busca, que vai ser um... É um bar, podcast, bar. Vai ser uma confraria com bebida, comida e música ao vivo, num determinado ponto, a gente para e começa o podcast com os convidados. Vai ter chope? Vai ter chope. Aí, ó. É. Então tá. É isso aí. E aí, determinado, a gente começa o podcast. Só que o público que estiver ali, as pessoas que estiverem no ambiente, vai poder interagir. Levanta a plaquinha lá do jurado, lá e diz, ó, quero fazer uma pergunta. E aí vai acontecer. Então, o primeiro candidato às perguntas... Eu quero fazer as perguntas. Vai ser o Fernando. Um cara bem ali, que polêmica, eu queria dar umas perguntas. Depois de uns 4, 5 shows. Não, aí tu tem que trancar, né? Nós vamos ter que cuidar isso aí. Não podemos deixar o podcast muito para o final. Tem que deixar ele mais para o início, que deu o pessoal... Cara, pede filtro. Pede filtro. Senão, vira o freio e perde a doma, né? Vira o freio, é isso aí. Mas, Fernando, só te agradecer mais uma vez aí. Te agradeço a disponibilidade, a vinda aí, porque como a gente estava, estaríamos no meio do freio do proprietário, mas com esse cancelamento aí, a gente terminou cada um indo para a sua casa, descansar, né? E replanejar esse fevereiro, então. E te agradeço. Te agradeço de coração por ter vindo aqui, que nem eu te disse. Te considero, tenho uma admiração muito grande para o teu profissionalismo e tudo que tu faz pela raça. Fagner, muito obrigado. Obrigado mesmo. O meio, a gente, né? Precisa de pessoas, não é que eu vou estar jogando confete para ti assim, que enriqueçam o nosso meio. Então, tem pessoas que vêm ao mundo a passeio. O cara veio aí, o cara só quer saber de ganhar dinheiro, só quer saber de falar com os outros, quer saber de levar vantagem. Esse é um, ele é tóxico para o meio. Eu agradeço e fico muito feliz de conviver com pessoas como tu, com pessoas como tem outras comunicadoras do nosso convívio aqui, que comunicam as coisas que estão acontecendo. Por muito tempo se viveu somente ah, fulano de tal ganhou, fulano de tal ganhou. Não é isso aí. A gente tem que vender o bastidor, vender a alma da coisa. E se não, alguém não enxergar, e pelas lentes ou pelo podcast como este, ou por um filme, e por um livro, não transferir isso, passa. Passa e tem histórias maravilhosas, muito mais bonitas que uma história de ganhador, que as não são contadas. Então a gente, eu sou grato, volto a dizer, fico muito feliz de estar aqui. Para mim, uma das coisas bacanas que eu fiz agora, eu vou entrar na moda. Agora eu vou aumentar meus seguidores com o programa aqui. Por causa dessa dimensão que tu está tendo aqui. Eu que agradeço. Agradeço. Agora tu falou em bastidores e tu disse que eu quero perguntar, eu quero perguntar, eu me lembrei de uma aqui. E se tu não quiser contar, tu não conta. A gente corta e depois não põe. Mas tu sabe que o fotógrafo, tu pode perguntar para o Zé, o Martini, tu pode perguntar para o Felipe Ubrich, o fotógrafo, ele é para ser o cara mais fofoqueiro do mundo, né? Porque a gente anda em tudo que é lugar. Então assim, de manhã está em um lugar, fotografa dois bichos, de tarde está em outro. E eu sempre digo, a rádio cocheira é braba. É a melhor de todos. É a melhor de todos. Me tira agora aqui, nós estávamos encerrando e me veio essa, me lembrei dessa aqui. É verdade que tu e o André Guetti estavam demitidos antes do Freio de Ouro? Cara, eu não sei se nós estaríamos demitidos, cara. Eu não sei se nós estaríamos demitidos, né? Mas o... Nós não vinha de resultado, né? Nós vinha mal, né? Nós vinha de... de situação comprometedor, assim, porque a gente... Ninguém quer saber, excessivamente, se tu é bonzinho, né? Tu tem que ganhar. Tu tem que ganhar. Tem que mostrar o resultado. Eu achava que o nosso futuro estaria comprometido. Isso sim. Se efetivamente nós estávamos na rua, eu não sei. Mas o futuro da equipe está comprometido. Tanto que eu chamei ele e falei, ó, numa boa. A gente vive de resultado. Nós não estamos tendo. Se a gente, se tu não for lá e dar um jeito lá, acho que nós vamos ter que buscar outra coisa para fazer. E isso... Essa conversa existiu. Isso existiu. Não, ameaça de demissão nunca existiu. Não, não. Eu digo porque, assim, que nem eu digo, eu ando em vários lugares e em vários lugares eu... Ah, sempre surge o boato da Rádio Cocheira que é... Claro, claro, claro. Não, porque o Fernando e o André Guetti estavam pela bola... Já estavam ali, já estavam sendo demitidos já, se não tivesse esse resultado. Não, os 30 não tinham nos dado, entendeu? Claro. Mas uma experiência minha, né? Mas já senti o ambiente pesando, né? A gente sente que... a gente vive de resultado, né? É como é, o jogador de futebol, não adianta ser legalzinho, tem lá fazer gol. Claro. E eu falei, ó, gringo, na boa, se nós não dermos uma virada de mesa aí, nós vamos... Não temos processo nos sustentar. E aí, graças a Deus, ele falou, é, gringo, pra nós, né? Aí o cara... Tudo passou. Aí, apazigou tudo. Então tá bem. Era só essa. Valeu. Valeu. Muito obrigado, cara. Fantástico isso aqui. Obrigadão. Abraço grande. Feito, pessoal, esse foi, então, o nosso podcast com o Fernando Gonzalez. Conversa boa aí de tudo que é lado. Um abraço grande. Sempre peço pra ti aqui, ó, não te esquece. Para! Tu tá aqui louco pra se rir. Bueno, pessoal, esse foi o nosso podcast, então, com o Fernando Gonzalez, esse baita bate-papo que nós tivemos aqui agora. E a gente já deixou o spoiler, né? Já deixou ali, dizendo do Confraria do Em Busca. Teremos essa novidade em breve. Teremos a data, se Deus quiser, ainda em dezembro. E a gente vai trazer, falando pra vocês, mais detalhes da Confraria do Em Busca, então. agradecendo, não te esquece, antes de agradecimento, deixa teu like, compartilha, te inscreve no canal, te inscreve no canal, e isso aí nos ajuda cada vez mais chegar um pouquinho mais longe e levar o nosso cavalo crioulo um pouquinho mais longe. Nossos agradecimentos, então, a Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo, Supra, mais que produtos, resultados, e Vetinil, parceira de quem cuida. Sem esses apoiadores, a gente não consegue produzir mais conteúdo pra vocês aí, então, agradecimento especial a eles. Um abraço e até terça-feira que vem. Valeu! Vamos por mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho